A mensagem inaugural foi Olá, Twitter! É o Barack Obama. Com o tweet inaugural enviado de um telefone celular no Salão Oval da Casa Branca, Obama conseguiu se livrar das correntes burocráticas e de segurança desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos. A conta ganhou 150 mil seguidores apenas em sua primeira hora e seguiu angariando fãs vertiginosamente, cerca de mil a cada cinco segundos. Obama, no microblog, responde pela sigla arroba potos, que em inglês significa presidente dos Estados Unidos. Até agora, Obama tweetava através da sua equipe executiva, arroba White House, ou com a conta de sua campanha, arroba Barack Obama.